Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou bem, sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê e hoje eu já separei uns materiais porque eu tenho uma encomenda para fazer é uma peça que está sendo sucesso de vendas, estou vendendo bastante dela então olha, eu vou lá produzir, vou usar tudo o barbantes número 6 ela quer nas cores branco, vermelho e daí aquele verde multicolor ali é para fazer as folhinhas eu vou lá produzir e já mostro o resultado aí para vocês se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, compartilhe temos vídeo toda terça e todo sábado às 11h30 da manhã você está convidado para conferir então eu vou lá produzir e logo já volto para mostrar qual é essa peça que está vendendo bastante e qual foi o resultado voltei aqui pessoal, graças a Deus a minha encomendinha já está pronta vocês que acompanham o meu canal já devem saber do que se trata gasta bem pouco material, eu fiz toda a toalha o branco ainda me sobrou praticamente tudo, o verde não gasta muito e o vermelho pessoal, sobrou só um pedacinho de fio já joguei o cone fora, nem trouxe aqui para vocês verem mas não precisou abrir outro cone, aquele que eu mostrei no início do vídeo deu para fazer e sobrou um pedacinho de fio só um pedacinho também, dá para amarrar uma pérola, alguma coisa tá bom? e essa toalha está sendo sucesso de vendas aqui eu vou pesar ela para vocês verem, é uma toalha de luxo, tá? eu vou ligar a balança, vou guardar aquele material ali é só para vocês verem que ela não é tão gastadora assim pela beleza que ela tem liguei, vou colocar o caderno e dar o desconto, né? para zerar ela agora sim, a peça está dobradinha ó, ficou pesando 958 gramas porque tudo depende também da sua tensão de ponto, né? e do material que você está utilizando daí pode oscilar um pouco o peso da sua peça eu utilizei todos os barbantes número 6 como eu mostrei para vocês o branco, o vermelho e o barroco multicolor na cor gramado tudo na numeração 6 e agulha 3,5mm para a peça toda agora eu vou colocar na mesa para dar a medida e dar mais informações está aqui a minha peça linda e maravilhosa ela ficou com 87 cm de diâmetro de um picô ao outro como eu falei para vocês o peso e o tamanho pode oscilar então ela fica em média de aproximadamente 84 a 87 cm depende muito da sua tensão de ponto e do material que você está utilizando da espessura dele porque a gente que é crocheteira sabe que tem vezes que o material vem mais grosso e tem vezes que vem mais fino esse material branco ele é bem grossinho da Yugo Roma daí a minha toalha ficou com um tamanho ótimo 87 cm e é uma toalha de encher os olhos porque ela serve tanto como toalha ou como centro de mesa ela dá para uma mesa de 4, de 6, de 8 para mais cadeiras dá para tudo que é tipo de mesa por isso é que eu aconselho vocês se conselho fosse bom a gente não dava mas é primeiro eu faço a experiência para depois eu vim aqui mostrar o resultado e eu tenho certeza que se você pegar o material que vocês tem aí um cone de verde, um de vermelho e um de branco ou assim pode ser outra cor mas um cone de cada cor vocês vão fazer essa peça na primeira vez vocês podem ter dificuldade como eu tive um pouquinho apanhar um pouquinho mas depois você pega a prática e é rapidinho eu fiz uma videoaula bem detalhada dela ensinando tudo do começo ao fim porque tem pessoas que tem dificuldade de procurar a primeira parte a segunda parte então eu ensino desde a flor que é essa flor crista de galo até o final da toalha a toalha completinha na versão destro e para você que é canhota também pode fazer porque se alguém me chama nem que seja no privado eu vou dizer uma coisa para vocês os comentários o canal em si ele fica no meu celular antigo e no meu computador como eu edito vídeos no computador e não tenho muito acesso não uso muito o celular antigo ele é mais é para essas coisas mesmo nem sempre eu vejo todos os comentários e também às vezes não dá tempo de responder eu às vezes vou lá respondo atrasado mas respondo só porque eu não garanto assim que eu vá responder todo mundo porque é muito corrido é muito corrido mesmo eu tenho bastante coisa para dar conta não é só o crochê são as vendas o atendimento às clientes a edição a produção da peça aí eu tenho a casa tenho casa na praia tem a empresa lá também que eu trabalho lá e assim ó eu tenho bastante coisa mesmo tudo passa pela minha mão porque eu gosto muito de fazer artesanato e também gosto de cuidar das minhas coisas então tudo passa pela minha mão eu dou um jeitinho né e vou fazendo mas assim que dá sempre eu respondo às vezes eu já pego se eu tô com o celular ali na mão aquele mais antigo eu já respondo ali na hora por isso que tem comentário que eu respondo tem comentário que não porque nem sempre ele tá junto comigo eu tenho acesso a ele esse celular aqui é pra trabalho é onde eu gravo os vlogs as videoaulas pra vocês pra não ficar muita coisa também porque senão daí fica ruim pra mim ter espaço pra tudo isso né e pessoas me pedem a videoaula na versão canhoto então se uma pessoa vai lá no privado e me pede não importa eu corro e coloco por quê? porque eu sei que tem gente que fica só esperando ali a versão canhoto que às vezes não pede mas tá aguardando então uma toalha desse nível desse porte de duas horas de videoaula ali porque ela é cheia de detalhes eu trouxe a versão canhoto sim pra você poder fazer então não tem desculpa né pessoal tem a videoaula na versão destra na versão canhoto você já sabe quanto de material você vai gastar como vocês viram ali não foi um cone inteiro de vermelho né o branco era o big cone gastou bem pouco então quer dizer que um cone pequeno eu acredito que dê né e o gramado ali o multicolor você pode comprar um e fazer duas toalhas com ele essas folhinhas aqui são bem econômicas daí eu ensino como fazer esse pique torcido tudo certinho ali tá bom e eu tô vendendo horrores dessa toalha eu tô vendendo muito tá que nem as galinhas eu tava né procurando uma coisa nova pra mim fazer porque vocês sabem que pelo menos o meu público aqui aonde eu moro em Santa Catarina eles gostam de coisas bonitas assim luxuosas peças não muito luxuosas mas peças diferenciadas entende e quando eles acham uma coisa bonita eles encomendam um de uma cor outro do outro mas eles encomendam essas florzinhas eu usei a pérola número 8 lembrando que todos os barbantes as pérola agulha todos os materiais você encontra lá na loja da Marcia Aviamentos está há 40 anos atendendo vou deixar o link na descrição do vídeo vocês correm lá peguem o Instagram ou WhatsApp conversa com eles que eu tenho certeza que eles têm uma proposta aí bem legal pra vocês tá joia digam que veio pela Giovana e como eu tava falando elas gostaram da toalha eu fiz uma que era uma encomenda daí eu pensei por que não eu gravar essa toalha porque a minha ela tem um centro maior do que a toalha normal ela cabe uma fruteira um vaso de flor ela tem 20 centímetros aqui ó então cabe o enfeite ali tranquilamente né só se ele for muito muito grandão mas se não cabe tranquilamente aqui no centro daí como eu modifiquei ali aquela forma ali de fazer e o meu modo de ensinar e eu observei que é diferente das videoaulas que eu vi eu trouxe a minha versão me inspirei lá no trabalho da Riley Riley Crochê eu acho o nome do canal tá daí trouxe a videoaula pra vocês e a toalha que era encomenda ela me pediu só que aqui onde é o bico vermelho era tudo branco a primeira toalha já foi nessa cor daí eu fiz uma na cor caramelo e amarelo neon a pronta entrega deixei pra vocês aí a videoaula lembra que eu disse que eu ia fazer uma peça só pra fazer a videoaula então eu corri e fiz e deu certo assim que eu fui numa festa de família e eu mostrei os meus crochês levei numa caixa mesmo porque quando a gente quer vender a gente tem que mostrar que se elas não vê como é que elas vão querer às vezes elas até vê na internet mas às vezes tá trabalhando ali passa ou às vezes nem vê mesmo e outra coisa uma coisa é pegar na mão ver os detalhes outra coisa é ver lá a foto o vídeo né assim pessoalmente é bem mais bonito a peça então o que eu digo pra vocês façam e deixa como um teste no meu caso como eu vi que chamou muita atenção na primeira toalha e eu achei muito bonita eu fiz e eu vendi nessa festa tanto essa toalha redonda como bastante coisa galinha jogo de suplá jogo de banheiro tá fiz uma venda ótima graças ao bom Deus né e depois também em casa eu vendi mais e daí ainda veio encomenda de lá daquele dia uma moça me encomendou ela viu eu acho que eu vendi a toalha né uma das vendas foi a toalha caramelo com amarelo neon ela era a cunhada dessa moça que comprou e ela quis também uma toalha dessa na cor branca com azul bebê pra presentear a mãe dela no dia das mães daí eu corri fiz né pra ela já entreguei tudo certinho que a casa dela fica na minha passagem quando eu vou pro centro fez o pix ficou dela vir pegar ou entregar como eu já tava passando por lá daí eu passei rapidinho entregar a encomenda dela e outra encomenda que eu também peguei no mesmo dia das vendas que foi uma galinha peso de porta vermelha com branco que tá junto com a toalha azul no vlog inclusive tem o vídeo aula das duas peças tá pessoal eu sempre deixo no link da descrição do vídeo e não eu fiz uma toalha então branca com as flores vermelhas né e fiz uma toalha caramelo com amarelo neon vendi a pronta entrega peguei a encomenda de uma branca com azul bebê e agora peguei a encomenda de novo porque eu postei aquela toalha branca com azul bebê e a cliente amou ela disse que ela tinha uma mesa redonda de um metro e perguntou se ficava bom na mesa dela daí eu disse que sim daí peguei a foto da primeira toalha que eu fiz que a minha cliente a amiga deixou eu bater a foto lá na mesa dela da casa dela para as clientes terem uma noção também né que na mesa redonda ela fica bonita tanto na quadrada quanto na redonda daí ela viu que ficava bem legal ela quis e eu dei a opção de fazer os bicos no vermelho daí ela quis também né e eu fiz ficou bonita também aquela branca ficou linda todas elas qualquer cor que você faz fica muito linda e graças a Deus já avisei ela tô gravando esse vlog aí pra vocês porque provavelmente ela eu conversei com ela ontem ela disse que ia vir buscar hoje ou amanhã ela já deu entrada né no pix e o restante ela vai me pagar agora quando ela vir buscar na minha casa a toalha desde eu mandei a localização pra ela tudo certinho ela é uma cliente nova tá pessoal ela nunca comprou de mim é a primeira vez daí o que acontece ela vai vir né buscar essa peça e com certeza ela vai gostar porque tá bem arrematadinho bem caprichadinho ó tem a etiqueta Giovanna Artes em crochê e meu whatsapp e eu fiz com muito carinho pra ela e é rapidinho tá não demora muito não a parte mais trabalhada é as flores e o pico torcido mas ela não é difícil de fazer se a gente quiser mesmo a gente faz então eu deixo uma dica pra vocês tá que funciona pra mim trazer modelos diferenciados para as clientes quando você vê que você tá vendendo mais deseja vender mais traga modelos diferentes eu tinha material em casa daí eu mostrei aquele modelo eu nunca tinha feito a cliente encomendou e a partir daquela encomenda eu fiz pronta entrega vendi pronta entrega peguei outra encomenda e agora peguei mais outra é a quarta toalha que eu tô fazendo nesse modelo bico torcido é aquela velha história né se você quiser vender você tem que fazer não custa nada fica a dica aí pra vocês faça uma toalha dessa deixe na pronta entrega e depois digam pra mim se vocês venderem ela não gasta mesclado a não ser que a cliente queira você queira então ela não é tão gastadora ela tem quase um quilo né porque tem esse bico torcido ó mas não gasta tanto material sabe o custo dela não é tão caro ela é meio trabalhazinha de fazer mas depois que você faz a primeira as outras também não demora muito você pode vender por um preço mais maior também porque é uma peça luxuosa tem esses mais bico torcido aqui parece 3D ó maravilhoso tem 12 flores né então você pode vender por um custo maior graças a Deus tá finalizada a minha peça tô muito feliz por ter feito ela eu espero ter colaborado com vocês com as dicas aí de produção de vendas desejo muitas vendas pra vocês eu espero vender muito mais toalha dessa nunca vendi tanta toalha que nem agora o pessoal tá gostando bastante já é a quarta toalha e sim quando eu tiver tempo eu vou fazer outra toalha em outra combinação de cores com certeza porque a venda acerta e vou trazer pra inspirar vocês tá vou deixar a videoaula no link da descrição do vídeo meu Instagram também pra contatos tá bom pra vocês verem os meus trabalhos lá e desejo ótimas vendas ótimas produções não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se inspirar e fazer essa toalha vender decorar casa ou presentear e temos vídeo toda terça e todo sábado às onze e meia da manhã você está convidado pra conferir já deixa o seu like e o seu comentário que é super importante pra mim tá porque eu tô sempre olhando às vezes não dá tempo de responder todos né porque às vezes as pessoas querem algumas informações que demoram que às vezes eu tenho que pegar o link de algum lugar transferir ali demora um pouco mas enfim é como eu disse eu tenho um tempinho eu tô lá respondendo então vale a pena você deixar seu comentário porque com certeza eu vou responder eu vou colocar um arranjo aqui tá pra vocês verem ó pessoal esse meu arranjo é bem grandão tá bom bem grande mesmo ó de rosas e dá pra você colocar tranquilamente e ainda sobra espaço viu só como que é econômica essa toalha é muito econômica mesmo então vale a pena você fazer pra você ter na sua pronta entrega pra você presentear fazer encomenda ela nessa cor vermelha com branco é super vendável ela nessa combinação de cores vermelho com branco é super vendável o ano todo então fica a dica aí faça uma toalha dessa faça um teste se não vender fica pra você mas eu tenho certeza que se você mostrar nas suas redes sociais ou você oferecer pra alguém é venda certa porque essa toalha é linda demais tá pessoal um beijo no coração de todos ótimas vendas e produções fiquem com Deus e tchau tchau agora eu vou embalar antes que ela venha buscar beijo fiquem com Deus e tchau tchau e tchau tchau e aí Obrigado.